ai ai caraca essa do brilhante vei eu não sei o que fazer nesse mapa em poxa ah não esqueci ah mano mentira que eu não matei vei vocês estão sem vidas continuem lutando mesmo assim os caras são boi porra o outro o outro o melhor o melhor eu não pego o 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